Olá! O Silêncio dos Inocentes, dirigido por Jonathan Damme em 91, é um dos poucos filmes que conseguiu a proeza de vencer o Oscar nas cinco principais categorias. Melhor filme, diretor, roteiro, ator para Anthony Hopkins e atriz para Jodie Foster. Ele é até hoje o único filme de terror a se tornar o grande vencedor do Oscar. E razões para isso não são difíceis de encontrar. O Silêncio dos Inocentes combina o fascínio natural despertado pelo tema dos serial killers e do canibalismo, combinado com uma sofisticação e inteligência difíceis de encontrar até então nos filmes do gênero. O diretor Jonathan Damme, que era conhecido por comédias pop como De Caso com a Máfia e Totalmente Selvagem, mostrou grande habilidade na criação da atmosfera de suspense. Repare na construção do clima, que antecede a primeira aparição de Hannibal Lecter. Quando ele finalmente dá as caras, lá pelos 13 minutos, a sensação do espectador é a mesma da investigadora do FBI, Clarice Starling. Observe também como os personagens quase sempre falam olhando diretamente para a câmera e muitas vezes em close, como se estivessem colocando o espectador como participante da trama. Inspirado para o bebê de Rosemary de Polanski, Jonathan Damme queria o mesmo clima ininterrupto de tensão psicológica e Anthony Hopkins contribuiu muito para isso. É impressionante como ele consegue fazer o espectador acreditar que aquele senhor de meia-idade e aparência frágil justifique tamanho aparato de segurança, especialmente nas cenas em que ele aparece com aquela espécie de focinheira para lá de sinistra. Se fosse outro, tudo podia soar ridículo. Mas Hopkins sabe usar a voz, o olhar, a suavidade do gesto, para transformar Hannibal Lecter em um dos vilões mais assustadores da história do cinema. Quase 20 anos depois de sua estreia, O Silêncio dos Inocentes mostra para a geração dos efeitos especiais que continua mais vigoroso e atual do que nunca. E você confere agora. Bom filme! O Silêncio dos Inocentes